Olá, eu sou a Tia Lu, hoje nós vamos fazer uma máscara de borboleta. Eu já recortei as minhas peças, passei aqui o giz pastel, nós vamos usar esse elástico, a cola instantânea, a tesoura, vamos usar também a cola quente e a prancha. Eu vou deixar os moldes para vocês, tá? Já estão aqui, olha, são três, quatro peças que eu fiz aqui, tá? Então, essa parte aqui é essa, essa outra parte aqui é a parte debaixo da asa da borboleta, é essa aqui, o corpinho da borboleta, eu cortei no EVA amarelo e aqui o rostinho. Eu vou deixar os moldes para vocês, tá? Nós vamos colar, antes de montar, nós vamos colar as peças no EVA preto, só essa parte aqui do rostinho que nós não vamos colar no EVA preto e depois recortar, deixando uma margem. Eu escolhi esse par de olhos para usar na nossa borboleta, vocês podem desenhar ou usar outro modelo também, tá? Eu fiz no vídeo anterior esse aplique aqui de borboleta, ficou bem legal. Aqui eu usei a prancha para poder deixar ela assim um pouquinho dobrada, tá? Eu deixei para vocês também o passo a passo e os moldes desse aplique, vale a pena conferir, tá gente? Está aí no canal para vocês. Então, nós vamos agora colar, tá? As peças aqui. Eu estou usando a cola instantânea, mas vocês podem usar também a cola quente, tá? A cola quente, eu acho apenas que fica, às vezes, algum volume, sabe? Então, por isso que eu prefiro usar a cola instantânea em algumas partes, tá? Porque para colar o elástico, eu já vou usar a cola quente. Essa borboleta, ela tem assim, o risco bem simples, porém fica bem legal, tá? Aqui nós estamos fazendo uma máscara, porém vocês podem também não fazer essa parte aqui dos olhos e fazer um aplique de borboleta, tá? Fica legal também. Acho até que eu vou fazer um outro vídeo deixando essa dica aí de aplique, tá? Porque assim vocês podem fazer uma borboleta maior para painel usando esses moldes. Nós vamos recortar deixando uma margem, tá? Aqui é menos que meio centímetro, porém vocês vão fazer aí a largura que achar melhor, tá? Aqui, gente, nessa abertura aqui dos olhos, eu acho melhor cortar com a tesoura menor, tá? Eu vou pegar a minha e já volto. Aqui eu vou fazer uma abertura, tá? Aqui no meio e vou cortar deixando também uma margem, tá? Essa tesoura aqui já faz essa curva, já tem essa curva, então fica mais fácil para fazer esse tipo de corte. Eu deixei aqui a dica de corte, né? Para essa abertura, porém cada pessoa vai achar aí o melhor jeito é para poder cortar. Agora aqui eu vou, gente, passar essa parte verde sobre a rosa. Não vou passar muito, tá? Olhem aqui, mas aí vocês também vão medir no rosto de quem vai usar e vai fazer aí do jeito que achar melhor, tá? Pode colar também, se quiser, apenas aqui, essa parte aqui do meio, tá? Aqui eu não passei cola nessas laterais aqui não, tá? Agora, agora que eu vou usar a prancha, eu vou dobrar assim, aqui, olha, no meio e vou passar a prancha aqui na parte de trás. Aqui é porque eu quero que ela fique parecida com aquela outra que eu mostrei, tá? Para ela não ficar bem retinha. Eu aqueci, olha aqui, gente, o EVA, quando a gente aquece, ele fica com brilho. Então, assim, aqui não tem problema porque a parte de trás, tá? Se fosse na frente, tem que passar a prancha na peça completa, tá? Eu passei a prancha, ficou assim, com esse movimento, tá? Ficou meio dobradinha. Agora eu vou colar o corpinho da borboleta aqui. Porém, eu não vou apertar muito porque eu quero que fique assim, tá? Eu acho que vocês conseguem perceber que não está retinho. Então, agora eu vou passar um pouquinho de cola e vou colocar o corpinho dela ali. Eu passei a cola mais aqui nas laterais, tá? Para poder colar melhor do jeito que eu quero. Agora, eu vou aqui fazer o acabamento no rostinho para depois colar aqui, tá? Então, eu vou usar o lápis de cor, vou usar esse aqui. Eu vou colar primeiro os olhos, tá? Que eu havia separado. Eu já coloquei um pouquinho de cola instantânea, tá? Agora eu vou colar aqui os olhos. Esses olhos aqui são resinados e também eles são adesivos. Mas, mesmo assim, eu gosto de colocar um pouquinho de cola, tá? Olhem aqui, gente. Esse daqui eu deixei assim um pouquinho mais distante, tá? Mas aí vocês vão colocar mais pertinho. Aí vocês é quem vão decidir. Agora eu vou fazer as sobrancelhas. Esse lápis aqui, essa marca, olhem aqui, é ótimo para fazer acabamento no rosto, tá? Pode fazer também com a caneta permanente. Porém, eu gosto mais de usar o lápis. No canal, gente, tem vários modelos de rostinhos, tá? Que vocês podem estar dando uma olhadinha. Agora eu estou fazendo aqui o nariz. E vou fazer o desenho da boquinha. Eu estou usando a mesma cor, tá? Aqui eu estou usando o marrom. Mas aí vocês podem usar o vermelho para a boquinha, tá? Esse lápis aqui, se molhar a pontinha dele, ele escurece mais a cor, tá? Então, aí vocês vão fazer do jeito que achar mais bonito. Como eu disse, tem vídeos aí que eu ensino a usar o lápis. Ensino a usar também o giz pastel. Eu vou passar um pouquinho de giz pastel aqui é no rostinho. Agora eu vou usar o giz pastel vermelho. Vou passar um pouco no meu dedo e passar aqui no rostinho dela. Olha aqui esse rostinho. Ficou muito lindo. Agora eu posso colar aqui. Eu vou colar deixando assim um pouquinho para baixo para aparecer esse acabamento amarelo ali, tá? Então, vou passar a cola. Gente, não pode passar a cola muito aqui na beirada porque o que sai atrapalha a peça, tá? Atrapalha o acabamento. Aí também é apenas uma dica, tá? Olhem aqui. Como vocês podem ver, essa parte aqui da cabeça eu deixei assim solta, tá? Com movimento. Aqui nós temos uma máscara. Ficou bem legal. E como eu disse, se for também uma borboleta para decorar painel, é só deixar aqui, né? É fechado. E fica bem bacana. As cores vocês vão usar aí. As cores que vocês gostam, vão usar a criatividade de vocês. Agora, como é uma máscara, aqui eu tenho meio metro de elástico, tá? Eu medi em mim. Então, assim, essa parte do elástico vocês vão usar de acordo com o tamanho da cabeça de quem vai colocar, tá? Então, aí, eu passei a medida aqui porque como essa máscara é um pouco diferente, eu quero mostrar como colocar o elástico. Aqui, então, eu tenho meio metro. Eu vou colar, tá? Vou colar com a cola quente. Assim. Vou unir aqui as duas pontas. Tem que prestar atenção para não deixar o elástico torcido, tá? Eu vou pegar a minha cola quente para a gente terminar aí. Como vocês viram, eu colei as duas pontas, tá? Do elástico. O que vocês têm que prestar atenção aqui é o seguinte. A máscara, a gente coloca quase sempre o elástico aqui nas laterais, né? Uma ponta aqui, outra aqui. Como essa máscara tem essa dobra, eu não quero que ela fique esticada no rosto, eu vou colar o elástico aqui, olha. Só aqui no meio, tá? Porém, não pode ser aqui nessa abertura dos olhos para não atrapalhar a visão. Então, eu vou passar a cola aqui. Olhem aqui, gente. Eu não vou passar na frente da máscara toda, tá? Aqui tem os dois dedos aqui, tá? De largura, onde eu passei a cola. Agora, eu estou colocando o elástico. E para fazer um acabamento aqui, a gente pode colar um pedaço de EVA, tá? Olhem aqui, eu tenho um pedaço de EVA, vou passar a cola. Agora, eu posso até usar a cola instantânea novamente. E vou colocar aqui sobre essa parte aqui, onde eu colei o elástico. Aqui vai ficar, assim, um acabamento melhor e também vai ajudar a segurar o elástico. Aqui, como eu falo sempre, são dicas. Então, vocês aí vão adaptar, vão encontrar uma maneira melhor de fazer esse acabamento, tá? E aqui, é só colocar no rosto, tá? Olha que legal. O elástico, como eu disse, vocês vão medir na pessoa que vai usar. Aqui, então, ficou a parte de trás e aqui ficou essa beleza de máscara. Borboleta maravilhosa, muito fofa. Então, como eu já disse, eu deixei pra vocês, no vídeo anterior, essa borboleta aqui também, uma fofura de borboleta. E hoje, nós fizemos esse trabalho lindo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Os moldes que eu faço aqui no canal, sou eu quem desenvolvo para compartilhar com vocês. Então, eu acho aí que a Tia Lu merece um like. Vocês, gente, precisam ficar aqui comigo no canal, tá? Se inscrevam. Eu conto com a presença de vocês. É muito importante. É gratidão, tá? Que eu tenho por vocês. Muito obrigada a cada um de vocês que ficaram comigo. Até que, no finalzinho desse vídeo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.